Opa, e aí? Bem, hoje eu vou fazer um tutorialzinho simples de como você mudar os personagens de um lugar para o outro no caso, no Mercenários do R4 Tipo, eu tenho um mod para o Leon ou eu quero colocar ele no Hank ou eu tenho um mod na Aida ou eu quero colocar ele na Ashley e essas coisas Porém, esses são os personagens do Mercenário que eu vou estar mostrando aqui mas se você der uma pesquisada você consegue achar a listinha de todos os modelos Aqui são os modelos do Mercenários você vai precisar dessa lista ela vai estar na descrição e aqui são os modelos do Hank Reyes mas que porra é? já vou mostrar você vai abrir o diretório do seu jogo onde você baixa seus mods e tal e aqui vai ter a pasta XFiles se você baixou algum mod vai ter essa pasta XFiles se não você não baixou o mod não tem porque você estar vendo esse vídeo mas enfim você abre a pasta XFiles e abre a pasta N eu coloquei aqui em cima no bloco de notas aí seguinte se você baixou o mod pro Leon o Leon ele tem várias costas né tem a PL08 que é ele normal mas também tem o Mafia tem o cara o Mafia é o é o que tava aqui é o que eu tava testando o Mafia é o PL19 que vai ser esse aqui eu baixei o mod pro Leon no caso eu tenho o mod pro Leon Mafia que eu fiz do do Chris Gladiador Chris Warrior né Gladiador e Guerreiro então você vai estar com o mod instalado ele vai vir pra cá aí por exemplo eu quero portar esse Chris que tá no Leon Mafia eu quero portar ele pro pro Hank por exemplo o Hank ele é PL06 o que a gente vai fazer então aqui é PL19 que tá no Leon Mafia no caso se fosse sei lá se fosse do Wesker aqui o PL0D o mod do Wesker se eu quisesse colocar o mod que eu tenho no Wesker ele é outro personagem eu ia renomear essa pasta entendeu se eu quisesse PL08 se eu quisesse portar o mod do Leon pro outro personagem eu iria renomear o PL08 no caso meu mod tá no Leon Mafia e eu quero colocar ali no Hank então o Hank é PL06 então eu vou colocar aqui PL06 aí depois disso você vai abrir a pasta e ele vai ter uns arquivos em PMD você vai pegar aqui no PL190A no caso do Leon Mafia é PL19 se fosse a Ada por exemplo ia ser PL0B0A porque a Ada é PL0B se fosse o Krauser ele ia estar PL0A0A por quê? porque o Krauser é PL0A no caso eu tô com o Leon Mafia o Leon Mafia eu não coloquei aqui mas o Leon Mafia é PL19 e a gente quer colocar no Hank que é PL06 então todos esses arquivos que tá PL190A você vai ter que colocar PL060A PL060B no caso é só tirar o 19 e colocar 06 pronto você pode fazer isso nas mãos também esse left hand right hand e LR e o RL o RH aliás LH e RH eles são as mãos pra você colocar as mãos você vai ver só tipo tá aqui o arquivo você vai colocar aqui no começo né PL06 aí fica PL06 0H00 porém você vai ter que fazer assim tudo né aí boa sorte eu só vou fazer nas primeiras que se eu não me engano é eles armados mas enfim tá então agora que a gente já renomeou tudo eu vou startar aqui no rank mercenários vocês vão ver que vai estar com o Chris Gladiador que é o mod que eu coloquei que tava no Leão Máfia ó tá aí o Chris vai tá certinho cuidado aqui cuidado aqui com o não 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 só sei sombra que eu devo ter com o ar do som fazendo o mod nem por causa que você fez aí aí eita é com sombra o chute tá com sombra né vai tá vai tá direitinho com todas as animações e até tudo certinho. Vou fazer outro exemplo. Vou colocar esse Chris no Wesker. Lembrando que pode dar uma deformada no modelo dependendo das proporções, né? Porque tipo se o braço... Por exemplo, se o braço do Chris fosse menor que o braço do Hank, em comprimento, né? Aí o jogo ia dar uma esticada no braço e ia ficar um pouquinho bizarro. Às vezes fica muito, mas enfim. Vou colocar no Wesker agora. Vou apagar esse mod que eu já tenho do Wesker aqui. Agora tá aqui, PL0D. É o Wesker. Aqui é o PL06, que é o mod que tá no Hank. Então vou colocar, vou renomear, PL0D. Agora os arquivos em CMD. O A, B, C e D e H, que são os mais importantes, é o corpo e a cabeça. A gente vai colocar PL0D. Vamos trocar todos os 6 pelo D, né? Tinha funcionado as mãos, né? Vou renomear só as mãos que eu renomeei também. Por motivos de preguiça de novo. E melhor que o seu mod, ele vai tá com bem menos arquivos do que tem aqui, é? Porque esse mod... Fui eu que fiz, então ele ainda tá com os backups de todos os negócios. Assim, CVD é foda. Não vou apagar isso. Porque um tempo quer apagar, né? O link que eu vou colocar pra download já vai tá sem isso aí. Aí eu terminei de renomear. Vocês viram? Renomeei tudo pra... Aqui ó, pra PL0D, 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 PL06. Então isso quer dizer que o mod foi pro Wesker. Geralmente o Krauser é o que mais deforma. Então eu vou deixar ele por último aqui, né? E ainda vai tá com a animação de mulher, então vai bugar completamente. Mas... Aí ó. Roubi direitinho, cara. Não bugou nada aqui. É, os movimentos. Perfeito. Esse crazy good style aqui. Aí a mão funcionou de novo. Não, não. Não, não. Nesse... Nesse aqui no... Na KD7 não pego não. Não, a mão não funciona não. É porque eu renomeei só um arquivo, né? Se você quiser que a mão funcione... Renomeia tudo. Eu acho que se eu... Ficar sem nada na mão... É ó. Aqui tá funcionando a mão. Que bom que eu fiz no caso ali. Se não ele vai tacar a mão do personagem mesmo. Não vai ficar tão feio não. Agora eu vou botar no Krauser. No Krauser eu acho que vai dar uma bela deformada, mas enfim. O Krauser é PL0A. Vou pegar aqui, PL0D, que é o nosso mod que tá no Wesker. E vamos colocar PL0A. Aqui os arquivos em pvd. PL0D 0A fica PL0A 0A. PL0D 0B fica PL0A 0B. PL0D 0B. PL0D 0B. PL0D 0B. PL0D 0B. PL0D 0B. Vou colocar as mãos nesse não. Pelo mesmo motivo dos terapia. Pronto. Portão, pode pro Krauser. Vou pegar aqui o Krauser. Olha lá, o Krauser ficou bugadão, tá ligado? Você viu a porra das costas do Krauser, né? Olha aí, tá as costas do Krauser na porra do modelo. Que engraçado pra caralho. Um Forestero! Fiz a parte de dentro e tá funcionando. A transformação dele ficou legal. Ele tem uns golpe. Nossa! Eu sou a pera-bera-bera-bera-bera-bera-bera! Trouxe o Febbit, pra Perfu. Tira a pera-bera-bera! O brazo era assim mesmo Tinha um safado aqui, ué? Ah, que puloso Vem atrás de tudo Vem atrás de tudo A ethos Vem cá Vem cá Bem, aproveitar aqui a morte, né, e é isso aí, velho, bem simples, né, só ter paciência pra ficar renomeando os arquivos, tem que lembrar, xfile, você entra aqui, ó, diretório do seu jogo, xfile, em, e aqui tá os personagens, que é essa a numeração, ou dos mercenários, né, da campanha, vai ser outra coisa, aí não tá aqui na lista não. Então é isso, tutorialzinho básico, né, easy de fazer, e é nóis.